Música Não obstante a dificuldade que a gente vai enfrentar nesse campeonato paulista A tabela, de certo modo, nós gostamos porque Nós vamos ter o primeiro jogo em casa, podemos fazer um jogo importante contra o Palmeiras Não tem mais aquela penalidade que tivemos três jogos fora em um campeonato O campeonato deste ano, se não me engano, nós tivemos três partidas seguidas em casa Em 2014 também, aí depois você tem que jogar fora também Então a tabela me pareceu muito bem feita, muito bem equilibrada No que tange as questões do Botafogo que nós analisamos aí e gostamos sim da tabela Agora, isso é muito relativo, vai depender do nosso desempenho que eu espero que seja contenta Tanto para a torcida do Palmeiras como também para a torcida do Botafogo O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e o Botafogo foi campeão da Série D E nós também fizemos só um jogo amistoso e o Palmeiras teve esse último jogo contra o Flamengo Então a primeira partida oficial dos dois times, depois que conquistaram os seus respectivos títulos Nós estamos avaliando isso com muito critério, com muito coisa de pensar As dificuldades financeiras, como todos sabem, são muito grandes Nós esperamos sim ter duas grandes arrecadações nesses dois jogos E mais uma vez convidar todo o nosso torcedor a ser um Botafanáticos Antes se dizia que o Botafogo não tinha calendário, então era difícil Como é que eu vou comprar a coisa para a Copinha? Agora não, agora nós temos o Campeonato Paulista São oito partidas, pelo menos oito partidas aqui em casa Nós temos o Campeonato Brasileiro, que são pelo menos mais nove partidas aqui Se Deus quiser a gente vai conseguir o acesso também da Série C para a Série B Então nós precisamos do apoio do nosso torcedor Nós temos planos que por R$ 39,90 vão assistir todos os jogos Imagina só, só agora em fevereiro são quatro jogos em Ribeirão Pagando R$ 39,90 ao mês, fora o desconto que tem na rede conveniada, no Pantera Shopping Quer dizer, é uma oportunidade do nosso torcedor reconhecer o nosso esforço Ajudar o nosso time, veja assim, dos times grandes, entra na internet E dê uma lida nos preços que são praticados por esses clubes Pelo Palmeiras, pelo Corinthians, pelo São Paulo E compare com o que nós estamos oferecendo aqui no Botafogo O nosso torcedor está sendo privilegiado nesses quesitos Então venha, nos ajude, seja Botafanático O nosso torcedor está sendo privilegiado nesses quesitos 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 O nosso torcedor está sendo privilegiado nesses quesitos